Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e um vídeo de favoritos no mês desculpa aí os trajes mas a gente tá muito calor em Salvador então precisa tá aqui de que? Camisotinha tá básica pra poder ver se diminui calor e nesse vídeo de hoje eu reuni vários produtinhos que fizeram parte do meu mês e que eu estou apaixonada que se eu pudesse só ficar utilizando eles mas não dá a gente tem que fazer rodízio tá aí as penteadeiras cápsulas da semana né tem aqui uma playlist só com as cápsulas da semana não viu ainda corre pra ver não sabe do que eu tô falando a pioneira nesse assunto é a youtuber e instagram influenciadora Linda Kramer tá vou deixar aqui também o canal dela vão lá gente conhecer porque ó desde quando eu comecei ó desde quando a Linda tá falando disso que eu comecei eu só tenho a agradecer porque desse jeito a gente faz rodízio a gente sabe quando os produtos dão certo pra gente quando não dão o que a gente tem que passar pra frente tá então eu aconselho todo mundo a ir sim ver os vídeos de cápsula da semana da Linda Kramer meu cabelo ela veio hoje ele tá aqui todo armado todo lindo do jeito que eu gosto tá então vamos deixar de blá 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 e vamos lá tá tipo um topetão né vamos começar com produtos que eu uso no banho pós banho vamos lá eu vou falar gente com vocês de sabonete íntimo alguns ginecologistas indicam outros não indicam então lógico vá ao seu ginecologista minha amiga tá vá seu ginecologista papo calcinha e eu a minha indica e eu sempre uso sempre usei várias marcas mas a minha favorita até então era a Dermacid até que em um comprinhas lá no Assetacadista tem vídeo dessas comprinhas aqui no canal eu comprei um sabonete íntimo da marca hidraderme e eu gostei bastante porque eu gostei do sensorial gostei da textura não tinha fragrância porque era o neutro então assim eu gostei muito deu muito certo para mim e um preço sensacional e aí o meu que eu tinha que foi daquela comprinha acabou recentemente por aqui logo vai ser em vídeo de comprinhas tá e aí eu fui lá na saia atacadista e comprei outro da mesma marca que é essa belezinha que também vai ser em vídeo de comprinhas e esse daqui é o fresh e eu estou apaixonada mais uma vez por esse produto a fragrância dele é quase nenhuma mas ele deixa um frescor e uma limpeza lá que é sucesso por isso que eu tô aqui indicando se sua dermatologista se sua ginecologista indica fica a dica para vocês tá bom e de banho ainda no quesito cabelo vamos falar de super condicionador de 1 minuto efeito primer de 3 e mei gente esse produto é maravilhoso foi o que usou que eu usei no meu cabelo eu vou tá mega hidratado fiz lavagem ontem com esse produto e tá muito hidratado meu cabelo tá tipo maravilhoso então fica a indicação o meu lógico é para cabelos cachos e crespas porque a gente é o meu tipo de cabelo né cacheada e com amor com orgulho e você pode se for cacheada se você não for cacheada e quiser testar o de cacheada se joga muito bom esse produto vou falar de pós banho rapidinho vou falar desse hidratante aqui que foi o hidratante que eu peguei aí para finalizar da minha coleção esse daqui também comprei no acertar cadista tá no mesmo vídeo de comprinhas lá tem aqui no canal começa a pesquisar que vocês vão achar vocês vão gostar dos dias de comprinhas e é da da vene é o leite de aveia clássico hidratação e nutrição gente esse hidratante ele é aquele hidratante das antigas tá e o que eu gosto dele ele tem uma textura bem fluida mas ele de fato hidrata muito muito mesmo tá então tenho gostado bastante de usar nos últimos tempos tenho sentido que minha pele está bem hidratada principalmente depois de de depilação e tudo mais não precisei é ir para os hidratantes geralmente eu recorro que é o de natura da linha sou tá porque esse daqui deu conta lembrando que esse aqui que eu tô usando é para pele extra seca porque eu tenho a pele do meu corpo principalmente pernas cotovelos e pés bem mais ressecados do que eu acho que não é o meu querido rosto maravilhoso que é mega olhoso e vamos agora só tem um make para mostrar para vocês eu vou começar com o blur pra make de fensa foi o meu prime aí nas últimas semanas foi na última penúltima semana de penteadeira cápsula muito bom tá muito bom com um pouquinho produto você consegue espalhar por sua pele toda eu usava bastante na zona t bastante assim né uma gotinha uma gotinha uma gotinha e isso fecha os poros muito bem a fragrância bem levinha ele tem uma espécie de um glowzinho também mas é bem sutil tá mas o produto é muito bom fica indicação e de prime não poderia deixar de falar de bt blur de bruna tavares porque sim gente esse prime veio aí para revolucionar o mundo dos primers nacionais porque a gente ele simplesmente é como o pessoal fala tá para ter buraco esse aqui bt blur de bruna tavares tá sucesso fica aí minha indicação para vocês de base esse mês não tem como não favoritar a base da boca rosa beauty com a paio a perfect base mate maravilhosa ela que eu tô usando hoje ela tem um acabamento maravilhoso ela resiste no calor de salvador ela resiste até minhas lágrimas ácidas apaixonada nessa base menina a minha cor é a juliana número 6 só que a juliana fica um pouco claro tá então eu sempre tenho é feita misturinha com a minha base cola adapt de micb porque ela tá bem mais escura porque eu tenho ela há uns séculos tá então tipo dá super certo três pumps dessa base aqui eu consigo uma ótima cobertura e eu adiciono eu tava adicionando três mas eu senti que tava ainda ficando um pouco clara então agora eu tenho adicionado seis gotas literalmente gente gotinhas da base cola adapt 3 pumps para 6 gotas e a cor fica bem boa vamos para mais um produto vamos aqui pra iluminador eu preciso favoritar gente o meu iluminador stick de vult porque eu não vou mais tirar da minha penteadeira cápsula e quando ele acabar apesar de que ainda tem muito produto aqui quando ele acabar nossa vou ficar muito triste porque é um dos melhores produtos ele dá para usar sozinho fica bem discretinho ele dá para usar por baixo para fazer base para outros iluminadores então maravilhoso vou favoritar essa paleta de pele de ruby rose a perfect shade já foi favorita que outras vezes porque a gente porque é muito boa são quatro tipos de produto um único produto e ainda são três cores de cada produto dentro de um só produto então assim ela é maravilhosa tá maravilhosa fica aqui a minha indicação de paleta de olhos eu vou favoritar duas não trouxe a de bruna tavares porque ficar muito na cara mas trouxe a minha de max love que era uma que eu não usava tempos o conjunto 2 é realmente meu conjunto favorito tem as cores clássicas que eu amo e tipo eu sempre consigo compor looks makes maravilhosos com essa paleta e a outra que também tinha bastante tempo que eu não usava inclusive que eu tô usando no vídeo de hoje é o meu quinteto de mislare tá esse é o quinteto 2 que é o que tem vermelho laranjinha e tipo apaixonada apaixonada demais nesse quinteto vale muito a pena super baratinho ainda no quesito olhos máscara big ben explosão de volume de quem disse berenícia que eu tô usando hoje olha só isso gente é muito boa não esperava nada dessa máscara a última máscara que eu tinha amado da quem disse berenice foi a máscara verdinha tá que o aplicador de pinheirinho esse aplicador deixa eu mostrar pra vocês ele é como se fosse um pinheirinho mas não chega a ser um cone que a outra é um cone literalmente e eu amo a outra máscara amo 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 então assim me apaixonei e aí eu tenho duas amadas agora da quinta experiência vou falar de bruma pra vocês vai ser essa bruma aqui ó de ruby rose que bruma maravilhosa essa bruma a bruma glow a perfect glow eu gosto muito da mate gente mas realmente eu não podia deixar de favoritar a glow porque eu usei ela à noite eu usei ela de dia e tipo ficam partículas tão lindas que eu tinha que favoritar de lábios nota este batom magnífico e de quem é de nossa amiga ruby rose né e o meu inclusive está quebrada a bala triste esse é a cor número 60 é esse tom lógico de uma aplicagem de lip balm né minha amiga porque os batons de ruby são super mates tá são estilo bruna tavares no quesito mate e também vou favoritar o 37 tá que foi do vídeo de cápsula eu usei esse batom no vídeo de cápsula na semana e lógico gente meu gloss de minha make o 01 não podia ficar de fora desse favoritos do mês porque é um dos glosses dos glosses mais chiques mais sofisticados que eu já usei que eu já vi que eu já testei e assim é um amorzinho tá então fica aí a dica ainda bem que a validade dele ainda tá pra mais de um ano aí dá pra usar bastante né e é isso esses foram todos os favoritos deste mês espero que você tenha gostado deixa aqui embaixo para mim pelo menos um favorito seu me conta se dos meus favoritos você já usa algum também ama também é um favorito seu aí da vida do momento o que seja e deixa seu like para mim e lógico não tá inscrito se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações vem fazer parte dessa família fica por aqui tá bom fica por aqui porque logo logo tem vídeo vídeo de terça quinta e domingo para você domingo sempre cápsula da semana e lógico a gente pode estar sempre aí também né jogando um vídeo ou outro em dias aí alternados indefinidos tá bom um super beijo para você que está do outro lado fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau